Oi Recife! Oi Recife! Italiano! Italiano! Como são seus nomes? Romilda! Rulachão! Rulachão! Eu tenho 13 anos! Eu tenho 13 anos! Eu tenho 13 anos! Nós três moramos na delegacia de Boa Viagem! Na Bruna Veloso! Nós somos! Italiano! Pernambucano! Não, não! Rio Conoréu Benito Chaves! Rua Coronel Benedito Chaves! Oidente dos Pesinos Recife é uma das grandes cidades do Brésil e a maior rate do desempenho do país. Recife também tem uma das maiores problemas do Brasil com a maior número de filhos dos arroz adultos. I discovered two organizations, the House of Passage and the Women's Life Collective who work with these marginalized youth trying to reinstate them into society I visited because I wanted to see if it was really possible for kids who have lived all their lives amongst violence and misery to become part of a society that has always rejected them I found it fascinating that two women at the same time in the same city decided to do something Adriana was the first street girl who told me her life story throughout her childhood Adriana was a thief a drug addict and a prostitute I was born from a poor family where my father was very aggressive with my mother and everything my mother was very sick she had to be interned so I left home I was 6 years old so I started working at a shop where I spent 4 years working at this shop but without going back to home I met everyone I went to the store I went to the Seasa to buy fruit and vegetables with the banks and when I was 10 years old one of those men who I was most confident in the store who I was most confident in the store I was most confident in him he said he would take me to his house to make a faxina and he didn't take me to a hotel where I didn't know and he didn't take me to the store I went to the store I was so tired I was very scared I couldn't see a man in front of my face that I thought I would do the same thing I was going to the city I got to the city the center of the city that I didn't know where it was but I went I went to the city I went to the city I met the men in the street I met the men in the street I was going to the streets I started to prostitue me drogue me to the robber when it was necessary and I passed a lot of time to get into these things The collective Mulher Vida and the organization can work on the issue of violence against women not only in the perspective of denouncement because we believe that denouncement is important but not the causes the root of the cause A gente precisava de alguém, uma ONG, um grupo que trabalhasse no sentido da prevenção do problema. Ceci Prestrello founded the Women's Life Collective in 1990, com pouco dinheiro na ideia de ajudar mulheres que eram vítimas de violência doméstica. Desde então, sua determinação relântica fez a organização crescer. A Women's Life Collective está agora ajudando 200 filhos, 180 mulheres e 360 adolescentes. Quem é esse menino comportado lindo e bonito que está aqui? Meu Deus, quem é esse menino comportado? Me parece que esse menino estava fazendo tudo errado dentro da Kombi. É fazendo, é avaliando, é refazendo, reformulando e criando e recriando que a gente vai construindo o projeto que a gente chama uma pedagogia do afeto. A gente diz que isso é que define o nosso trabalho. Porque trabalhar com mulheres, trabalhar com crianças, trabalhar com adolescentes, N pessoas no mundo inteiro trabalham. Desde concepções religiosas, a concepções políticas partidárias, a concepções de todo tipo. Nas teorias em que vêem que o afeto, o toque, o carinho, a carícia, é fundamental para a saúde física, biológica e mental do ser humano. Eu vou dizer o nome do coletivo. Não, vai, vai logo. Ah, não. Coletivo Mulher Vida Projeto Criança Feliz. E aí é a piscina, o balanço, o escutar. Eu acho muito bom o colégio. Porque tem almoço, tem piscina, tem carinho, tem amor. Seve out of ten kids here live with only a mother or maternal figure. These are kids who are washing windshields and selling gum on the streets. Many of them sniffed glue from plastic bottles to kill their hunger. And they were often subjected to violence from the police. Vou matar agora. Eu quero ir no quarto da minha filha. O senhor quer ir no quarto da minha filha. Você já conheceu alguém que morreu? Já. Foi tirada? Já. Quem foi? Foi o homem de lá. Você é o vizinho? Eu não sei. Quem tirou dele? Não sei. Ah, você tem medo de bala perdida no seu bairro? Tem bala, irmão. Só que fica sem ar. Falta o revólver. Agora vamos ver seu rosto bonito. Ah, sim. Muito melhor. Mas por que ele te ama? Ele é um ladrão. Você viu ele roubando? Ele é assalto. Ele queria roubar a mulher. Ele ia matar a mulher e roubar o dinheiro da mulher. Ele ia matar. Ele ia matar. Ele ia matar. Ele ia matar. Ele ia matar o dinheiro. Who e o instantane Segal thing. Ele joga aquele patrão sexual, que leva uma pessoa a trabalhar nas ruas de manhã, de tarde e noite, sendo inclusive o Recife um dos polos a nível mundial do pornô turismo do sexo turismo. Música Música Tá triste, tá triste pra caramba Minha vida é ser jogador, trabalhador E meu pai acabou de falecer Eu voltei pro coletivo Que eu saí já do coletivo Como que seu pai morreu? De problema de cansaço É, eu que pedi era pra ir Aí ela deixava O que você queria? Pra ajudar a dedicar A comer Dentro da favela Malauqueirão Menos cheiro a cola Você já cheira a cola? Não Nunca na minha vida Graças a Deus Seus amigos já fizeram? Já E você nunca tinha a vontade? Não Minha vida é ser a cola Minha vida é ser a cola É, é muito ruim Minha vida é ser a cola 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 Eu tô tatuando nas ruas. Desde 5 anos que eu vivo na rua. Faz mais de 20 anos que eu tô vivendo na rua. Quem faz? Nas pernas. Nas pernas. Olha que coxa, pai. Tem muitos civitos. Rapaz. Tatuagem. Meu irmão, tu tá pegando tatuagem, dúvidas? Uh! Aná, Malu! Lap, 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 lú, lú, lú. Tia, ei, tia! Eu não cheiro cola, não. Eu não cheiro cola nem fumo uma pão. Eu não roubo, não. Eu não faço nada, não. É uma droga africional. O meu futuro vai ser estudar, lutar e ser alguma coisa na vida. E o que nós fazemos aqui é natação, computação e oficina. E aí! Eu não quero queira calma e oficina por você. Ei! 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 Música Música Vai tu, vai tu, vai tu Tu não pediu? Eu vou te falar, eu vou te dizer Lá no coletivo só entra quem aprender Tia Cíntia da aula, Roberto a oficina Depois vem Tia Paula o reforço das meninas Não é inocente e não tem nada a ver Entra no coletivo para aprender Música Meu nome, meu nome é Sandra, sou matadora, sou matadora Darlene dos Coelhos e sou xeracolá. É mentira. Agora é eu, peraí, peraí. Agora é eu, meu nome é Darlene Maria dos Santos, moro na rua Odeto Monteiro, no Cordeiro, Vila São Francisco, nome da minha mãe, Maria de Socorro dos Santos, minha filha neguinha, tenho quatro filhos, cinco com esse, e quero enxoval, e tenho uma cachorra com o nome dela, Tchututã. O que aconteceu? Só porque eu estava muito dopada de tomei dois rupinóis, um artão de xericola. Cadê boca? Cadê boca? Cadê boca? Aí eu peguei, queria sair. O homem da pensão pegou, não queria abrir, eu me pendurei no cano e pisei numa pedra. Aí caí do segundo andar e quebrei o meu pé. Tem cara que tá dizendo, que tem marginal. Então foi uma bala, isso aqui foi uma bala perdida, pra quem vê e pensa que foi roubando, mas não foi roubando, não. O que a gente precisa? Dinheiro! Arrumar um trabalho, estudar, trabalhar e botar pra sua filha. Essa vida não tem o que dar não. O que a gente precisa, peraí, o que a gente precisa primeiramente, diga o que é? Sabe o que é? É o documento, primeiramente o registro, carteira de identidade, depois um trabalho, que casa não vai dar comida a ninguém não. E a gente não vai trabalhar pra ninguém de graça não. E agora? Aqui, agora. Aqui, agora. Aqui, olha. Eu quero um terreninho pra fazer um mucão pra mim. Tá na frente, tá na frente. Aê, porra! Aê, porra! Aê, porra! Aê, porra! Adriana é uma história de sucesso. Ela entrou a casa de passage quando ela era 11 anos e 5 meses pregnant. Desde então, Adriana não tem apenas gotten off the streets, mas também trabalha para outros pais. Agora, ela é 22 anos e tem uma casa com a 11 anos de idade. Ela trabalha como a mãe. Aqui é minha cozinha. Aqui é minha cozinha. Minha filha não tá aqui porque viajou com uma amiga de trabalho. Mas aqui é a foto dela. Aqui é o lugarzinho onde ela dorme. A caminha dela. A foto que ela gosta de ter. Aqui é a foto da minha filha. Eu passei 5 anos pra poder sair dessa vida. Foi um processo muito lento que eu não me adaptava e me botaram numa terapia. Eu comecei a fazer terapia. Foi aí que quando eu vi a minha filha pela primeira vez, assim, minha filha já tava com 4 anos de idade. Eu percebi que se eu não saísse daquele espaço, a minha filha ia ser mais uma menina de rua, mais uma menina drogada, mais uma menina prostituída. Então eu comecei a lutar com a ajuda das pessoas, pessoas que acreditavam em mim, pessoas que sabiam que eu tinha a capacidade de sair daquele espaço. Então eu decidi mudar. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Isis eis do seu trabalho com as meninas de idade, com crianças em paio que as crianças são potential vítimas de violência. Além de ser oferecer de características de se associação, eles sabem que tem um lugar para receber a vida psicológica e médica ajuda, e muito amor. Em�도 de ensino習ados, eles disponem a chance de falar sobre seus problemas em uma espacial Cambridge em torno de espaço, onde eles podem abrir sem te dar. ridicule. Os conselheiros criam uma variedade de temas para as reuniões semanas, como a confiança, solidariedade, sexualidade, drogas e prostituição. Quando as mulheres conhecem seus direitos humanos e encontram sua própria voz, elas podem ser as que dizem não ao abuso que ocorre em suas vidas. A gente está falando daquilo outro, a gente está falando do menino, do pai, do Marcelo, não sei o quê. Mas se isso acontece também. Tu namora para ele há quanto tempo? Quanto tempo? Nove meses. Porque ele tem sido muito em mim, sabe? Aí, toda vez que eu falo com ele, eu falo com ele, ele quer dar em mim. Aí teve um dia, ontem ontem, que ele bateu em mim no meu rosto. Ficou dando em mim, sabe? Ele me deu um estouro. Quando eu falo com ele, a gente não me deu um pouquinho mais, mas eu falei com ele. Mas eu falo com ele muito bem, mas eu falo com ele muito bem e eu falo com ele. Quando eu falo com ele, eu falo com ele muito bem, eu falo com ele muito bem e eu falo com ele. Aí eu fico em engenharia, sabe? Ele me traça mal, eu fico das minhas ajudas. Tu gosta dele? Poxa, eu não convenci. E não era aquele gosto de estar com ele antes dele. É para contar a minha família, mas assim, ela não me lembra, Minha mãe se mudou, meu pai. Então, olha com quem? Meu simbora. No primeiro dia que ele bateu em tu assim, ele te pediu desculpa, tudo bem, tu desculpasse ele. Mas tu não parasse assim nem pra refletir, nem pra pensar o que ele poderia fazer, como foi o caso. Porque ele começou a bater em tu, continuou a bater em tu, toda vez que ele acabava, começava a bater. Eu não ia me pensar, mas eu continuei porque eu gostava dele. Eu gostava dele e eu disse, não vou ver se ele vai bater mais em mim. Mas já foram várias vezes, né? Foi, várias vezes. Ele já tá acostumado, ele acha que você é possuo. É uma maneira que ela quer se livrar dele, só que ele fica aí atrás dela, como eu disse, ela tá oprimida, ela não pode fazer a vida dela. Ela fica assim, com medo, impressionada, com medo, até ir pra rua, assim, pra ir pra baixo de alguma coisa. Porque sempre ele vai atrás dela, porque assim, no dia ela tá vigiando, ela tá lá em cima, teve que uma vez discutir com ele, ele não vai dar nela assim, né? Mas ele fica assim, pega uma faca, tudo se cortando, vou ter ações de nego hoje, não sei o que. Ele nem me dá pra fazer, ele não é, na cara. Eu já pensei, mas só que ele disse que vai me matar. Agora eu não tenho a oportunidade de sair. Ele vai bater no daré, porque ele vai brincar pra dele, ninguém acha ele. É, ninguém acha ele não. Mas eu queria, Raquel, que a gente conversasse melhorzinho sobre isso, e que se tu pudesse ir lá no coletivo comigo, pra poder a gente conversar com a equipe que eu trabalho, do coletivo, porque isso é uma coisa que abrange. Eu acho que abrangeria psicólogo, abrangeria assistente social, pra poder ter uma visita na sua casa, pra poder fazer até uma visita a ele. Ninguém transforma ninguém, ninguém muda ninguém, ninguém ajuda ninguém. A gente simplesmente tem um instrumento que procura que aquela pessoa, aquela adolescente, aquela criança, aquela mulher, veja a maravilha que há dentro dela, toda a potencialidade que há dentro dela. Passe a acreditar em si própria. E de mão desses instrumentos, possa se mudar, se transformar e optar por um caminho nas suas vidas. Há! Vamos lá. Há! Há! E cada vez mais alto o grito. Há! E aumentando o ritmo. Há! Há! Mas não! Há! Há! Último! Há! E eu gostaria, sim, de pedir uma coisa a vocês, né? Já que vocês disseram que eu contribuí pro crescimento de vocês, que vocês disseram que com o meu jeito doido, não sei o que, mostrei os direitos de cada uma, né? E tentei ajudar um pouquinho, eu queria um compromisso de vocês. Que vocês sejam responsáveis e que vocês lutem pela felicidade de vocês. Porque vocês merecem. E que as únicas pessoas que podem fazer isso são vocês mesmas. Vocês têm capacidade pra isso. Vocês são meninas que conseguem, sim, o que querem. Basta investir, lutar pra poder conseguir. Manda pra câmera. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quero ter um futuro na vida pra ajudar minha mãe e minha avó. E que trabalho que você quer fazer? Um trabalho, meu trabalho preferido é ser, é jogar futebol. Navegamos rumo àquilo que acreditamos, seja, 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 o futuro. Mas não há nada tão distante assim do que aquilo que pensamos, seja, 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 o presente em ti, em ti, em ti, em ti, em mim e em nós. Em nós, em vós, na voz de nossos avós. O ser humano tem muitas carências, e não é somente a carência de nutrientes, mas a carência de respeito, de legitimidade, de reconhecimento, carência afetiva, de amor, de toque, de respeito. Isso não é apenas que atinja a criança pobre, adolescente pobre, a mulher pobre. É uma ilusão que esse problema é um problema dos pobres, não é. É um problema da humanidade. Pensem, olhem, estudem aquelas fotos, identificar com cada um de vocês, que tiver a ver com a vida de vocês, com o passado, com o presente, que tiver a ver com alguma coisa que vocês possam falar agora, você vai lá e pegue essa foto. Entendeu? Podemos começar, gente? Todas pegaram? Fota Jandira. Olha, Jandira, nem aí, identifica com quem vai me ver, não. Uma pessoa sorridente. Vamos começar com ela ali. Você vai mostrar sua foto. Você vai vir para todas as pessoas verem. Minha foto é essa daqui, né? Meu nome é Marcelene. Aqui é uma pessoa, assim, que é uma pessoa triste, revoltada da vida, que nem eu sou, uma pessoa revoltada da minha vida. Não tive amor de mãe, também não tenho amor de marido, só tenho amor só de meus filhos. Mesmo assim, quando eu estou revoltada, eu me culpava dos meus filhos. Desculpa a minha raiva. Nossa, é uma coisa. É. Eu, assim, até vou estar te chorando. Pode chorar, não. Pode chorar. Gente, nós temos que respeitar. Eu falei para vocês, o nosso grupo de espaço é para todo mundo. Entendeu? Que a gente está aqui, a gente se fica. Nós estamos aqui para ajudar os adultos, né? Ela se sente com essa coisa que fez dentro dela, com os direitos dela. Mas fala mais um pouco, pode isso para fora. Posso falar? Você fez uma grande coisa, foi já falando. Foi uma coragem muito grande. Você mostra a força que você tem dentro de você. Você tem passado, ela tem que me matar três vezes. Mato logo para mim dois filhos, depois me mata. Uma pessoa entra dentro de casa, todos os três corpos. É. Está passando. Uma pessoa entra dentro da minha vida. Por quê? Na sua cabeça, essa é a sua saída, é? Problema. Problema muito. Falta de dinheiro, né? Mas se lê. Falta de dinheiro, falta de tudo, né? Falta de dinheiro, falta de carinho. Falta de desprezo, de tudo na minha vida. A pessoa tem uma mãe. Sei lá, foi rejeitada desde criança, por um bucho, né? Que pegou e foi uma senhora de idade. Mas ela não reconhece como eu sou filha dela, não. Há um barulho pra mim. A maioria dos pessoal não gosta de mim, porque eu sou uma pessoa discreta. Eu não gosto de discutir com ninguém. Meu negócio é muito desaforo. De logo sangue, eu corro, furo. Tenho medo de nada. Pô, minha vida é essa mesmo. Ninguém aí gosta de mim, porque é tudo meu jeito de ser, né? Você nunca diga isso, ninguém gosta de mim, não. A gente não tem nada a ver esses problemas. Aí eu vou ser um amor, aí com qualquer pessoa você desconta, mas não tem nada a ver. Porque se você chegar assim e conversar, vai assim, 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 assim. Então, eu me dou com a senhora agora. Aí eu me dou com a senhora assim, e digo, mais pulando, minha filha, assim, assim, assim. Aí eu penso que a senhora é minha amiga, mas não é. Aí quando eu saio de justiça da senhora, aí a senhora já vai gostar minha puta, que eu dou essa senhora. A outra pessoa. Quando eu disse oi, o menino que saísse, né? E você tem uma deserção, a revolta, a crédito, mais ainda, né? Exatamente. Agora, que você deve ter precauções, assim, saber, procurar. Não é chegar de momento e se abrir. Tem que ir soltando, estando perto daquela pessoa, vindo seletivamente da sua confiança. Porque, veja bem, se você mora num lugar onde você não confia mais em ninguém, se ele te faz não acreditar mais nesse mundo, você já não tem vontade mais de viver nele. Se ele te passar isso, tu não vai ter mais credibilidade, tu não vai ter mais crença, tu não vai ter mais nada, tu vai dizer, pronto, já não tenho pai, já não tenho uma mãe que me dê um carinho, já não tenho um marido, que não posso ter um amigo que eu tô em busca, tô perdida. É por isso que eu falo, não, você não deve ir por aí, te deu. Eu já fazia sobre sexo pros homens, pra trair ele, pra roubar ele, pra dar a minha mãe. Porque se eu não fizesse isso, eu lavar minha roupa ali da lama. Eu não fiz nada. E teve nada, eu era uma pessoa aí, que nessa vez mesmo já viu, eu tirava cola, usava droga. Então eu deixei isso por causa dos meus filhos, porque meus filhos vendo isso, eu falo a mesma coisa. É muito sofrimento que eu faço. Eu digo graças a Deus, minha filha tá na escola aqui, porque eu tô precisando também falar com a psicóloga, é negócio sobre criança, que eu sou uma pessoa muito revoltada. Eu vejo a hora de matar meus filhos, meu Deus do céu. Se eu marcar uma psicóloga pra você, você vai, você vai, vai mesmo. E vocês não levem em conta que o acorrecimento que ela tem, que ela tem problema, deixa ela começar a terapia dela, que ela vai mudar. Vai mudar esses pensamentos dela, essa cabeça dela, mas ela vai precisar do apoio, da ajuda de vocês. Não só aqui nesse grupo, nesse dia que a gente se encontra, como também dentro da própria comunidade onde vocês moram. A coletiva trabalha com mulheres que têm uma relação muito submissiva com seus filhos, ou com as mulheres que são desculpadas por o arraigamento de crianças de sua própria. Eles crescem em um casamento de violência, ou eles sejam em torno para as ruas. Então, essa é a coletiva que vem, para mostrar que eles podem romper esse padrão de abuso, while creating stronger bonds with all family members, based on a new relationship of respect. So the cycle is broken. Está com quantos meses? Nove. Está esperando já. Qualquer dia, né? Daqui um dia eu estou correndo. Tem quase um ano que ele está aqui já. E você viu alguma mudança nele desde que ele começou? Vi. E se foi? A mulher é muito agressiva, ele está melhor agora. Aqui, só que ela acalmou, né? Ei. Aqui ela está mais calma, porque as meninas dizem que está ótima. As outras meninas estão ótimas. As meninas dizem que ela está ótima, não está obedecendo, está obedecendo, está respeitando as meninas. Sai no lugar, sai. Mas em casa ela se solta. Amor. Em casa é tapa, é murro. Eu vejo ela tirar sangue. Não tirar sangue por quê? Venha para cá. Sangue, sangue. Não tirar sangue por quê? Não tirar sangue, não tirar sangue, não tirar sangue, não tirar sangue, mas depois você vai. Since a lot of women suffer abuse, there can be a sense of shame related to their bodies, which they can overcome through movement and a positive sense of touch. It also creates a greater sense of community as they work together and laugh together. This is what they call the pedagogy of affection. Ainda bem-estar, how are we having done the hurdles to get to it? I know. Não, I know. Mas vamos lá, futebol. Vê-ba-do-do-do-do. Ah, ha, ha, ha. Vai lá. Eita. Eu não sei se eu estou enxergando ou não, porque eu estou vendo tanta coisa na minha frente. Aplausos. Aplausos. Aplausos Para mim o fundamental de iniciar qualquer projeto em qualquer lugar da humanidade é só ter vontade, ter amor, acreditar numa ideia, numa concepção E na frente, não precisa ter universidade, não precisa conhecer de história, de sociologia, não, basta ter amor, afeto, ter vontade, ter paixão por uma ideia Com certeza, quando você acredita numa coisa, quando você se envolve com aquilo que você crê Todo mundo já diz O universo conspira para que você consiga executar o seu plano Então eu, você, quem está me escutando nesse momento, qualquer um ser humano Seja mulher, seja homem, seja rico, seja pobre, seja livre universitário, seja americano, brasileiro, seja anglicano, cubano, russo, enfim Qualquer ser humano pode iniciar o trabalho desse Eu tenho um namorado que ele é policial, sabe? Logo no começo que eu comecei a namorar com ele, eu não sabia que ele era policial, nunca gostei do policial Né? Mas, depois de cinco meses de namoro, ele chegou na minha casa fadada, ó Eu botei ele pra fora Disse que não queria mais ficar com ele, não quis Passei seis meses sem ver a cara dele, ele me procurando, me procurando Mas ele sabe da minha história, ele sabe, nunca neguei Eu nego pra ninguém, porque na verdade eu não tenho vergonha do que eu fui Marcos, é louco, encarna em mim Ele sabe o que ele disse, que sou de chasseiro, ele se matava Ele é policial civil ou militar? Ele é militar, ele trabalha aqui no Palácio do Governo Parece com ela Porque ele tem um rosto de que boné? Cavalo De cavalo Ela chama ele de cara de cavalo Eu espero do futuro tanta coisa, boas né? Que assim, eu não espero nem do futuro, que eu acho que... Eu não penso muito em futuro não, eu penso no meu dia a dia No meu dia a dia, no meu minuto, assim Coisas boas que vai acontecer na minha vida, que eu cresça mais e mais Que eu, assim, que eu tenho objetivos, assim De pensar em coisas boas, de um dia ter o sonho de escrever o meu livro de poesias Ainda não todos os filhos de rua são tão felizes como Adriana Os que encontram um programa descobriram algo precioso Uma esperança Houve um incêndio em uma floresta Todos os animais enlouqueceram correndo pra cima, pra cá, pá, pá Enlouquecidos Aí, um beija-flor começou a pegar no seu bico Um pouco de água e colocando naquela planta Um pouco de água e colocando pra cima Aí o leão parou assim e disse Pô, você tá louco, beija-flor Você tem que se proteger, se virar como todo mundo O que você tá fazendo? Ele falou, eu estou fazendo a minha parte E você O que você tá fazendo? Pra melhorar o nosso planeta Pra torná-lo mais digno Mais justo Mais humano Garantir a continuação desse planeta Eu acho que é isso É a minha mensagem Capire moça mamã Capire Ela é moça mamela Capire moça mamã Capire Ela é moça mamela Mulheres querem o mundo mais justo Pros filhotes crescer sem susto Mulheres querem o mundo de paz Sem elites, sem capa-taz Amigas Vamos marchar Chega de fome, pobreza e violência Amigas Vamos marchar Cantando pro mundo A nossa irreverência É terra Para gozar Para gozar Maternidade Aborto seguro É vida Pra navegar E saber eleger Quem respeita Quem aqui está Capire moça mamã Capire Ela é moça mamela 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 Mulheres querem o mundo mais justo Pros filhotes crescer sem susto Mulheres querem o mundo de paz Sem elite, sem capa-taz Amigas, vamos marchar Chegar de fome, pobreza e violência Amigas, vamos marchar Cantando pro mundo a nossa irreverência É terra para gozar Maternidade e abortos seguros É vida para navegar E saber eleger quem respeita E saber quem aqui está Vamos!